Mas eu e a minha esposa, a Francine era ateia, não acreditava em nada, a Francine é uma serva de Deus hoje, uma advogada bem sucedida, uma advogada também de defesa médica, o escritório lá dela é um escritório muito conhecido, ela é uma excelente advogada, e nós começamos a orar pra Deus, pra onde que eu ia ir, só que eu sou um especialista, tá entendendo? Eu já era um especialista, eu tinha experiência, eu trabalhava já em outras cidades, eu tinha um hospital que eu trabalhava em uma cidade, não vou citar o nome aqui, que eu era o próctoreferência, a tendência seria ficar lá, ou lugares muito maiores, um próctologista chega em Londres, olha o que tu quer, é mesmo, tem trabalho, Ah, pô, peraí, tô falando com um coloproctologista, tá, não é o qualquer um, se tu chegar agora aqui em São Paulo e tu abrir teu consultóriozinho ali, não precisa fazer nada, as pessoas fazem o doutorado em consultório em São Paulo, toda hora me pedindo, o que mais me pedem é me consultar em tudo que é lugar aqui assim, né, é que eu não tenho tempo nem de tomar lá na minha cidade, porque vai todo mundo pra lá, tá, pra qualquer lugar, ah, vou pra Paris, eu entro como coloproctologista, sempre, especialidade elitizada, tá entendendo? E nós começamos a orar, pra onde nós iríamos? O meu pai dizia assim pra mim, tu vem pra qualquer lugar, tu só não vem pra um lugar, Rosário do Sul, porque meu pai é urologista, só que sim, velhela, ó, quem conhece o doutor Clóvis Lemos, muito bem sucedido, ele foi numa época pra lá que não tinha urologista em 10, 15 cidades, quase toda a família é uro, eu só mudei pra prócrito na residência, eu ia fazer uro toda a minha vida, desde o meu primeiro semestre, eu ia ser mais um uro na família, graças a Deus que eu troquei, eu adoro minha especialidade, isso, não vem pra cá, então meu pai assim, ó, se tinha uma pessoa que poderia me dizer, meu pai, primeiro, meu pai, ele me ama, ele queria ter o filhinho dele, por perto, certo? Tudo pai que é um filho por perto, certo? Só que ele, por entender e me amar, ele dizia, não vem, porque aqui não tem escampo por um proctologista, a cidade é muito pequena. Aí eu e o Afrocínio estávamos orando, e a minha mãe, dona Sônia Lemos, eu até me emociono quando eu... A minha mãe é uma das melhores pessoas do mundo, o coração dela, ela chega a parecer boba de tão boa que ela é, não sei se eu conheço alguma dona Sônia Lemos nessa vida, deve ter perdido por aí, mas como ela, a gente não tem. E ela tinha um grupo de oração, tem ainda, com umas irmãzinhas da igreja. E eu disse pra mãe, mãe, coloque em oração, pra onde que eu tenho que ir? Tu quer saber o que aconteceu, Vilhela? O quê? Deus acordou uma criança de seis anos. Neto De uma das irmãs que faziam o grupo de oração da minha mãe. E acordou essa criança, e disse que como o quarto dele ficava como se fosse iluminado, e veio uma voz, e disse pra criancinha, manda avisar pro Fernando Lemos, que apreviu pra Rosário do Sul. Deus falou com uma criança, que não me conhecia direito. Seis anos, Vilhela. É. Seis anos. Aí essa criança contou. Com uma coisa tão específica. Contou pra avó. A avó contou pra mãe. A mãe passou pra mim. E eu e a Francine. Deus falou conosco. E disse. Nos deu paz no coração. É pra Rosário do Sul que tu vai. Se eu não fosse Vilhela, eu acho que eu não seria o doutor Fernando Lemos, do planeta intestino. Que vem pessoas do mundo todo, pra Rosário do Sul. Você foi contra todas as... Contra tudo. Quando eu disse que eu ia pra Rosário do Sul, meu pai colocou as mãos na cabeça. Você tá louco? Não. Os meus chefes disseram, não vai, não vai. Cidade muito pequena, não tem Lemos como ir. Acredita que um... Uma criança... Foi tocada por Deus. E falou com um médico especialista. E aí foi a decisão devida. Que quando a gente toma as decisões corretas. Dirigido por Deus, Vilhela. Dá tudo certo na vida. É verdade. E algumas experiências sobrenaturais que eu tive. Uma delas aconteceu há uns dois, três anos atrás ali em Rosário. Eu estava operando. A paciente estava nessa área do umbigo pra baixo. Paciente numa cidade de Bagé. Chamada Bagé, lá no Rio Grande do Sul. Ela estava com a posição com as pernas pra cima. Posição como o Paquito falou do frango assado, né? Frango assado. E... Eu acabei. Sujou, ela tava acordada. Conversou comigo. Mas fica assim. Fica um campo que a gente deixa um pano. Que a gente tem pra pessoa não ficar olhando ali, né? Vilhela. Sim, sim. Eu sou comigo. Tá acordada, né? Claro. E lá. E aí ela foi nas revisões e eu vi que ela tava incomodada com alguma coisa. Ela tava incomodada. Na segunda revisão, ela chegou pra mim e disse assim. Doutor, eu tenho algo pra lhe dizer. E antes dela me dizer, eu disse assim. Eu vi que a senhora estava incomodada com alguma coisa. Não me acontece. Eu estou muito incomodada. Eu tô intrigado, doutor. E o senhor vai achar que eu sou louca. Ela não sabia que eu era evangélico, nada. Ela disse. O senhor tava no meio das minhas pernas, assim, lá. Eu assim. Entendeu, Vilhela? É como se tu fosse ela, a cabeça dela aí. E eu aqui, operando. Só com o campo separando aqui. Ela não conseguia te ver. Não conseguia me ver. Só o campo assim. Ela conseguia olhar por cima do campo pra lá. Quando eu olhei pra lá, eu olhei alguém em cima do senhor. Com o formato de Cristo. E com a mão no queixo, lhe olhando todo o tempo. E do ladinho, tinham seres que pareciam anjos. Só que eu sou ateia, doutor. Eu não acredito em nada nessas enganações. Só que eu fechei meus olhos. E o senhor lembra que uma hora eu falei com um anestesista, só pra ver se eu tava acordado? E eu fechei e eu abri. E todo o tempo, aquele ser tava parado e olhando o senhor pra baixo. E eu disse pra ela, não foi ilusão. Esse é o meu amigo. Que eu convido todos os dias. Pra participar das minhas consultas e das minhas cirurgias. Eu não consegui ver ele. Mas Deus tem algo com a senhora. Pra senhora crer. Pra senhora confiar. Isso aqui. Essa paciente é minha paciente até hoje. Teve uma outra situação bem parecida. Uma senhora que começou a dizer que viu anjos passando por cima da minha sala cirúrgica. Enquanto tava comigo operando também. É porque médico é uma das profissões... Céticas que não acreditam em nada. Exato. Tá entendendo? Só na ciência o que é... É. E outra que eu tive pra finalizar essas aqui. Essa foi uma experiência muito pesada. Quase de filme. Não vou citar o nome do hospital de Porto Alegre. Só vou dizer o quarto, 109, que eu nunca mais esqueci. Isso aconteceu há 19 anos atrás. Me chamaram numa madrugada, minha equipe. Eu era ainda residente. E sabe aquela... Quando tu entra na juventude que tu fica... Um pé na igreja, um pé no mundo. Sabe que todo mundo passa? Sei, tipo o Lênin. O Lênin, é assim. Né? Sabe? Eu nunca saí da igreja, mas sabe aquela coisa assim? Aquela convicção que tu acaba perdendo, né? Sim. E aí chamaram. E aí desceu um monte de equipe pra lá pra reanimar o paciente lá. Tinha um monte de residentes, né? Porque lá tinha uma briga que ia chegar primeiro o residente da cirurgia ou os da clínica pra reanimar, pra tu aprender a fazer a reanimação lá. E tinha umas 10 pessoas no quarto, mas enfermeiro. E tu reanima por 30 minutos. Essa é a regra. Mundial. Se não saiu em 30 minutos... Não. Acabou. Acabou. Foi reanimado por 30 minutos. E quem tinha chego era eu. Primeiro do que os outros. Então quem dominava, quem mandava lá era eu. Porque quem chega primeiro é o que comandou tudo lá. É, que é o responsável. Tá, tinha o pessoal da enfermagem ali ajudando. Um ambuzando, um massageando. E outro massageando, e outro com a quicina. E faz a tropina, e faz a adrenalina. Na época do que a gente faz tudo isso aqui. Quando bateu, tem uma pessoa disse... Não, pessoal, nós vamos tocar mais um pouco. Tem que obedecer quem tá no comando. Bateu 30 minutos, lemos. Os colegas falaram assim. Não, vamos tocar mais um pouquinho. Resumo, a gente foi até mais ou menos perto dos 45 minutos. O gome não voltou. E era um paciente que a minha equipe tinha operado. E nós ia dar alta pra ele no outro dia. Poxa. E nós tínhamos avisado pra família que ele ia ter alta. Um câncer de pâncreas. O que me acontece é isso. Talvez eu tava nessa ânsia de tocar mais. Porque eu queria que ele retornasse. Porque eu disse pra família que ele ia ter alta no outro dia. O cara morreu. Aí, quando acabou a coisa... Tá, vamos lá. Tira, tira. Dei. Vamos aguardar as coisas e tudo aí. Daqui a pouco... Esse homem começou a se retorcer na cama. Porque existe... Nós médicos somos céticos, sabe? Existem umas mioclonias involuntárias. Que é uns movimentos que pode acontecer. Que a pessoa tá morta e pode ter. Ah, é? Pode, pode. Eventualmente tem. Eventualmente tem. Mas mioclonia... Porque a gente médica, a gente sempre quer achar uma explicação... Por umas coisas que não tem. Mas aquilo lá aconteceu pra mim. Aquilo lá foi uma coisa que fez eu... Entrar pros trilhos. Ele começou a mexer. Só que ele começou a mexer um pouco pra mais, velho. E começou a fazer uns movimentos... De se retorcer e... E uns grunhidos. Resumo da obra. Treze e pouco da madrugada, né? Aquele quarto esvaziou em... Rapidão. Rapidão. Até os pacientes, coitados, saíram com o soro na mão do quarto. Tinha seis pessoas no quarto. Ah, é? Era um quarto do SUS. É um quarto grande do SUS aí. E só ficou uma pessoa no quarto com ele. Só eu. Porque o negócio aí era comigo. Tu acredita? Eu digo assim, ó. Eu não tenho porquê inventar nada. Quem me conhece, sabe? Como eu sou. Até meia luz ficou no quarto. Acabou uma... Diminui uma fase da luz. Filme de terror, velho. Filme de... Terror. E eu consegui... Com os meus olhos, velho. Quase que ver... Vamos chamar de espíritos maus, talvez. Vamos dizer assim. Buscando a alma daquele homem. E saindo pelo quarto. Você viu vultos. Escuros. E aquele homem gritando, rando, como se não quisesse ir para o lugar onde ele iria ir. Meu Deus. Isso aconteceu comigo. No meu primeiro ano de residência de cirurgia geral. Quem está ouvindo vai saber qual hospital que é. Porque eu não quero citar o nome. Tá. Aí eu... Opa. É comigo. Essa experiência... Porque Deus não dá experiência só para alguma coisa. É comigo. Aí foi uma das coisas que fez eu dizer, olha... Essa vida é passageira aqui. Depois daqui... Tudo está recém começando. E eu acho assim, ó... Vilela. Quase impossível. Não consigo entender como é que médico não acredita em Deus. Não consigo entender. É impossível, Vilela. É impossível. E a maioria dos médicos não creem. É impossível... Tu pensar que tu pode engolir uma coisa... E aquilo lá ter uma digestão tão perfeita... E não apodrecer dentro. Ou eu te biliscar em milésimos de segundos... Subir até o teu cérebro... E vir pelo ramo eferente... Te dar novamente uma sensação de dor... E tu te arrepiar e dar adrenagem... É uma coisa tão perfeita. É uma coisa impossível. Então eu tive... Eu tenho apenas algumas... Muitas experiências. Mas esse cara... O que que deu? Você foi embora depois? Quem? Ele morreu. E ele pegou... Depois que aqueles vultos se aproximaram dele... Saíram. Como se fosse por uma janela de madeira que tinha ali. Eu me lembro até onde bem era a porta ali. E aí ele parou. Ele morreu. Acabou. Acabou tudo. Ele morreu. Buscaram a alma dele. Porque a eternidade é uma realidade. Vilela, quem já viu muitas pessoas morrendo? Eu já vi. Todo médico já viu. Qual é a coisa... Vilela... Que é comum a todas as pessoas que morrem. Vilela... Assim, ó... É muito... Tu já foi em velório? Já, claro. Já foi? Velório? Já, já. Ok. Você não tem uma sensação de soltar o boneco ali? É. É muito estranho. Eu não consigo entender como é que médico não é... Pessoas mais devotas a Deus do mundo. Vilela, quando tu tá ali com uma pessoa ali, ela morre na tua frente... É como se... Tu vê que ali... Foi só o corpo que saiu. É uma chave. É uma chave. O corpo saiu. Pô, tu... Alma e espírito são eternos, cara. São ali. Tá entendendo? Só que é aqui... É aqui nessa terra... Que a gente decide tudo. Não tem brincadeira. Talvez eu tô aqui também pra dizer isso aqui. Não tem brincadeira. E eu não sou alguém de brincadeira. Eu levo minha vida muito, muito a sério. Eu não, em hipótese alguma, eu coloco os meus méritos. Eu em primeiro lugar. E não ter falo da boca pra fora. É Deus que tem um propósito de querer fazer chegar pessoas lá. Porque eu atendo pessoas e tudo que é criança, Vilela. E o médico tem que ter tudo que é criança. Não brigo, não discuto. Ninguém bem incapaz. Eu entro tudo. Mas tem muitos casos... Que entra oportunidade e eu sinto. É pra falar pra essa pessoa. E geralmente quando eu sinto isso, defalar a Vilela. Porque eu não tenho nem tempo na consulta. É tão rápido, né, Vilela? As consultas. E isso que as minhas consultas não são rápidas. A pessoa diz... Eu precisava ouvir isso aí. Ou... Eu tô isso, eu tô aquilo. Aconteceu agora. Com um dentista do Canadá e de Toronto. Conversando comigo, uma telemedicina agora. Ah, é? Agora. Agora. Duas semanas atrás. Fui falar uma coisa pra ele e disse... Eu falei, teu problema não é doente, cara. Teu problema é outra coisa. E o cara é muito culto conversando. Eu sou desviado. Eu luto contra isso. É isso aqui. É isso aqui. E aí... Isso aí. Mas... Eu incentivo a todos... A... A tentar conhecer. Não falar. Não ter o pré-conceito. Né? Em relação a... A esse assunto aí. Né? Não ter o pré-conceito. Não ter o pré-conceito. Não ter o pré-conceito. Não ter o pré-conceito. Obrigado.